O Brasil tem uma nova operadora de telefonia móvel com autorga nacional. A empresa Winit2 Telecom venceu nesta quinta-feira a disputa pelo primeiro lote do leilão do 5G na faixa de 700 MHz. A oferta foi de R$ 1,4 bilhão e a ágio de 805%. A empresa tem um compromisso, de acordo com o edital, de levar a internet às rodovias federais e às localidades do país que atualmente não têm acesso nem à internet 4G. Na faixa de 3,5 GHz, venceram as empresas Claro, Tim e Vivo. Essa faixa é exclusiva para o 5G, com capacidade de transmissão de altíssima velocidade. O último lote de 3,5 GHz ficou sem oferta. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, deu início ao leilão do 5G com a abertura dos envelopes das propostas das 15 empresas interessadas em operar a tecnologia no país. Pela quantidade de participantes, o processo deve se estender até esta sexta-feira. Na cerimônia de abertura, o presidente Jair Bolsonaro destacou o compromisso do edital de levar a internet a lugares como vilas e povoados, que ainda não têm acesso à rede. São quase 10 mil localidades pequenas que não têm internet, que vão ter internet. É informação que chega na ponta da linha. Essas pessoas se integrando com o Brasil e com o mundo. A previsão do governo é que todas as capitais tenham 5G até julho do ano que vem. Depois, o cronograma segue de acordo com o tamanho das cidades. No entanto, o edital deixou a possibilidade de as menores começarem antes, disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Então, após o dia de hoje, eu tenho certeza que muitas localidades remotas que só estariam contempladas daqui a 3, 4 anos, já vão começar a receber a tecnologia. Hoje é o último dia do mandato de Leonardo de Moraes na presidência da Anatel. Segundo Faria, o conselheiro da agência, Carlos Manuel Baigorri, deve ser indicado para substituí-lo. Entre os compromissos que as vencedoras do leilão vão ter que cumprir estão a construção da rede privativa da Administração Pública Federal e do Programa Amazônia Integrada e Sustentável no Norte Conectado, além de garantir a conectividade em escolas públicas e rodovias federais. O leilão deve movimentar cerca de R$ 169 bilhões em investimentos nos próximos 20 anos. Nesse período, o governo estima crescimento de R$ 6,5 trilhões no PIB brasileiro devido à internet 5G. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.